Eu nasci em um lindo recanto, um lugar chamado sertão Onde o verde das matas virgens, cobria os ermos de chão Era ali que os bichos selvagens, faziam sua habitação Todas espécies de aves tão lindas, remoavam em toda direção Até mesmo os índios nativos, faziam cultivo nesta região Nossa casa de pau a pique, coberta de falha, chamada anxão Nossas traias de uso doméstico, o monjolo, o engenho, o pilão O nosso fogão caipira, cor na lenha pra assar o pão Nossa luz era o sol e a lua, a lamparina e o lampião Nossa água era lá da mina, limpa e cristalina e o ribeirão A tardinha o sol se escondia, minha noite era escuridão Só quando a lua surgia, lua cheia fazia o clarão Se ouvia os bichos na mata, quando estava em perseguição Alguma espécie de aves noturnas, parecia até assombração Quem passava gritando no espaço, o barulho dos sapos lá no bachadão E o tempo assim foi passando, foi aumentando a população Hoje já está tudo mudado, não é mais chamado sertão Ainda guardo as minhas relíquias, objeto de estimação Me carrego no fundo da alma, a saudade e a recordação Ainda tenho de tudo um pouco, soporo, caboclo, netra de sã Ainda tenho de tudo um pouco, soporo, caboclo, netra de sã